Olá, bem-vindos e bem-vindas ao evento Top 5 Ações para 2022. Eu sou Denise Barbosa, jornalista da Genial Investimentos, e depois de dois anos de pandemia, entramos em 2022 com juros altos de expectativa e de muita instabilidade por causa das eleições. Isso faz desse momento, comecinho de 2022, um momento ideal para você rever a sua carteira e poder se posicionar melhor e atravessar esse ano com melhor ou com maior tranquilidade. Por isso, nós da Genial preparamos esse evento, as Top 5 Ações para 2022. São papéis de setores variados, escolhidos a dedo pelos nossos analistas que vão, neste evento, explicar um a um dos motivos que levaram a essa escolha. E a gente vai começar aqui discutindo cenários para 2022, economia e ações. Vou apresentar aqui meus companheiros de painel, Eduardo Nishio, que é Head de Research e Finanças. Tudo bem, Nishio? Tudo bem. E aqui também está o Filipe Villegas, que é nosso estrategista de ações. Tudo bem, Villegas? Tudo bem, Vilegas? Nosso economista, Ihal Lim, está lá no Rio de Janeiro e vai participar agora com a gente. Tudo bem, Raul? Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Ihal, queria te pedir para começar o nosso evento explicando qual que é o seu cenário base para 2022, por favor. Claro. Primeiramente, uma boa tarde a todos. É uma honra estar aqui neste evento, participar deste painel com dois grandes profissionais do mercado financeiro, o Nishio e o Villegas. E venho aqui apresentar o nosso cenário base para o ano de 2022, certo? Começando falando um pouco do cenário doméstico. Vamos começar falando um pouco da inflação, vale destacar que a gente está entrando no ano de 2022 com a inflação no patamar de dois dígitos. E a nossa última leitura dessa inflação, que foi o número divulgado de dezembro, trouxe uma tônica um pouco diferente dos meses anteriores. A gente começou a observar uma maior disseminação da alta de preços dessa inflação entre os diversos segmentos estudados pelo IPCA. E isso contrasta um pouco com o número observado nos meses anteriores que a gente via uma concentração bem forte dessa inflação em componentes mais voláteis, sobretudo commodities. E nesse sentido, isso traz uma dificuldade a mais para o Banco Central. O Banco Central que vai ter essa tarefa muito árdua ao longo de 2022 quer fazer essa inflação convergir em direção ao centro da meta, que é o problema da inércia inflacionária. A gente tem a economia, a economia brasileira, é uma economia muito indexada, possui uma forte indexação de preços e contratos e isso torna um pouco mais difícil o trabalho do Banco Central de fazer essa convergência em direção ao centro da meta. O Banco Central, das últimas reuniões para cá, tem se mostrado mais preocupado com esse processo inflacionário, uma tendência global. Os bancos centrais começam a dar uma tônica um pouco mais diferente para o processo inflacionário, caracterizando ele menos como um processo transitório e admitindo o seu caráter mais persistente. E nesse sentido, o nosso cenário contempla movimentos em diferentes direções. Por um lado, a gente acredita que os bens industriais vão apresentar, os preços dos bens industriais vão apresentar um certo arrefecimento ao longo do ano de 2022, beneficiado por um preço mais comportado de commodities, sobretudo metálicas. Por outro lado, a gente também acredita que um componente importante da inflação observada em 2021, que foi alimentos, também vai apresentar um comportamento mais leve no ano de 2022. Por outro lado, a gente vai ter um comportamento um pouco mais adverso das commodities energéticas. A gente consegue ver que os países estão numa transição da matriz energética, buscando fontes mais limpas, o que tende a pressionar o preço das commodities energéticas mais limpas, como o gás, e acaba tendo efeito sobre o petróleo. A gente está vendo o movimento do preço do petróleo nos últimos dias, que também tem refletido problemas geopolíticos, a questão da crise entre a Ucrânia e a Rússia. E nesse contexto, a gente também tem uma outra pressão negativa para a inflação ao longo do ano de 2022, que vai fazer esse processo de desaceleração lento, que é a questão dos preços de serviços. A gente, ao longo de 2020 e 2021, a gente não viu um substancial aumento, ou seja, um repasse do custo de serviços para o consumidor. E, ao longo do ano de 2022, com um processo de normalização com arrefecimento da pandemia, a gente tende a acreditar que haverá um repasse dos preços de serviços, o que acaba trazendo uma pressão altista para a inflação e desacelerando esse processo de queda. Nesse contexto, o nosso cenário contempla uma inflação no final do ano em 5,3%, ou seja, acima do teto da meta, que é de 5% do ano. E isso só vai ser possível mediante uma política monetária contracionista do Banco Central. O Banco Central que vem se mostrando bastante preocupado nos últimos meses com o processo inflacionário. Também tem essa questão do aumento da taxa básica de juros, a Selic, por conta do aumento do prêmio de risco, diante da elevação das incertezas fiscais. E o Banco Central tem essa preocupação, as últimas datas vêm mostrando essa preocupação, que é não perder o controle das expectativas, ou seja, garantir a ancoragem das expectativas no horizonte relevante de política monetária. E, nesse contexto, o nosso cenário contempla uma política monetária avançando no território contracionista aqui no primeiro semestre do ano. A política monetária vai avançar até 11,75%, a Selic. que vai permanecer nesse patamar até o final do ano para conseguir fazer essa inflação ceder ali para 5,3%. E essa taxa de juros tão elevada tem seu custo, nada vem de graça. E o custo a ser pago para fazer essa inflação convergir é um cenário de certa forma de desaceleração da economia brasileira. O custo a ser pago para a gente conseguir fazer essa convergência da inflação. Vale destacar que essa política monetária contracionista vai ser um importante vetor de apreciação cambial nesse ano de 2022, que tende a se mostrar um ano bastante volátil. volatilhante está entrando no ano eleitoral. Esse ano eleitoral está se mostrando que vai ser um ano muito polarizado e que vai trazer bastante volatilidade ao mercado, principalmente quanto mais próximo for chegando as eleições e com o avanço das campanhas eleitorais. A gente vê nas pesquisas da Genial, em parceria com a Quest, que está tendo uma dificuldade de surgir uma terceira via. Então, o cenário que vai se desenvolver muito provavelmente vai ser da disputa entre os dois principais candidatos. Isso vai trazer muita volatilidade ao mercado ao longo do ano de 2022. Além disso, a gente tem o clássico problema, que é a questão fiscal do Brasil, que no final do ano passado com a questão dos precatórios a gente viu o efeito que isso trouxe de volatilidade para o mercado brasileiro. Então, o ano de 2022, na nossa avaliação, vai ser um ano que vai ter muita volatilidade, vai ser um ano marcado com muita volatilidade cambial diante desses dois fatores. E a gente acredita que essa Selic vai ser um importante fator para segurar essa taxa de câmbio, para ser um vetor na direção oposta a esses dois fatores. E nesse sentido, a nossa projeção de câmbio para o final do ano é que a gente observe uma taxa de câmbio de 5,70 ao final do ano. A gente iniciou o ano num patamar próximo de 5,70. Na primeira semana chegou a bater ali próximo de 5,70. E a nossa avaliação é que devido a essa volatilidade, o câmbio vai flutuar em torno desse patamar e vai fechar o ano ali em 5,70. E o fator que não pode ser deixado de lado nesse ano de 2022 é a questão da incerteza fiscal. A gente viu que o processo de consolidação fiscal brasileiro foi posto em xeque. A gente pode enumerar alguns fatores que contribuíram para essa questão. Na nossa avaliação, são basicamente três fatores que botaram em xeque esse processo de consolidação fiscal brasileira. Em primeiro lugar, teve a mudança da regra do teto de gastos. Ali a gente teve a aprovação do técnico explicatório, que expandiu os gastos, sobretudo no ano eleitoral. Isso trouxe bastante certeza ao cenário fiscal brasileiro. A gente também teve uma falta de medidas estruturais, aprovação de medidas estruturais que visam reduzir despesas. E por fim, a gente também tem a própria questão da pressão por mais gastos. A gente está entrando no ano de 2022, já com uma certa volatilidade nesse sentido. A gente vê servidores públicos já se mobilizando para tentar adquirir aumentos salariais. Então, o ano já está sendo marcado novamente por pressões por mais gastos. Isso tudo eleva a incerteza fiscal em torno do cenário doméstico. Nesse sentido, a gente, embora observamos no ano de 2021 um avanço nesse contexto, com um resultado fiscal bom, a gente viu pela primeira vez um superávit primário do setor público consolidado. A última vez que isso foi observado foi lá em 2013. Mas em 2022 isso vai ser um pouco diferente, porque a gente está entrando no ano de 2022 com uma inflação em dois dígitos. Ou seja, a gente corrigiu as despesas a uma inflação de dois dígitos. Mas, por outro lado, a gente tem uma perspectiva de menor crescimento e uma desaceleração, ainda que lenta, da inflação. Ou seja, você vai ter uma menor arrecadação. E, nesse sentido, a gente não deve observar um resultado tão bom quanto no ano de 2021, o que torna esse processo de consolidação fiscal e da trajetória de dívida brasileira mais arriscado. E essa elevação de riscos acaba elevando tanto a inflação quanto a taxa de juros da economia. Então, é de suma importância que retornemos para esse processo de consolidação fiscal, certo? Que essa é uma forma da gente conseguir diminuir tanto a taxa de juros da economia quanto a inflação. E, dessa forma, a gente minimiza os custos sociais desse ajuste fiscal brasileiro. E, por fim, falar sobre a nossa perspectiva do cenário doméstico em termos de atividade. A gente vê aqui na Genial para o ano de 2022 dois vetores de crescimento, né? O primeiro deles é a exportação e o segundo, serviços. Desde a metade do último ano, a gente observa uma tendência de arrefecimento da pandemia e isso tem beneficiado bastante o retorno da mobilidade urbana, certo? Esse retorno da mobilidade urbana tende a beneficiar muito o setor de serviços, que é o setor que foi mais prejudicado durante a pandemia devido às restrições impostas para conter o avanço do vírus. E esse retorno da mobilidade tende a beneficiar esse setor, né? Que depende muito das interações entre agentes. Isso, claro, também se deve muito ao avanço do processo vacinal. A gente tem uma taxa vacinal ali completa, né? De duas doses muito próximas de 70% da população brasileira. E isso tem beneficiado muito a trajetória de arrefecimento da pandemia. Alguns segmentos do setor de serviços que são muito dependentes da interação humana ainda se encontram abaixo do nível pré-pandemia. As nossas contas aqui na casa mostram que a recuperação desses setores para o nível pré-pandemia adicionaria em torno de 3% de expansão do setor de serviços, né? Então, a gente acredita que o arrefecimento da pandemia vai ser mantido nessa tendência, embora o surgimento da variante 1 Omicron adicione um componente de incerteza, mas o que a gente tem observado lá fora é uma menor severidade dessa nova cepa, né? O número de casos tem subido muito em alguns países lá fora. No Brasil já tem mostrado essa tendência de alta, mas o que a gente vê é que essa tendência de alta reverte muito rápido, de maneira muito rápida, né? Tanto o Reino Unido quanto a França e os Estados Unidos já têm mostrado uma certa tendência de queda no número de casos. A África do Sul também, que foi o primeiro país a ser afetado em grande escala por essa variante. Então, a gente acredita que não terá um impacto da mesma magnitude que as variantes anteriores, até porque a sociedade, de certa forma, aprendeu a conviver mais com a pandemia e a gente também tem essa proteção vacinal que colabora com esse cenário. Nesse contexto, a gente acredita que o setor de serviços vai colaborar para o crescimento do ano de 2022. Por outro lado, a gente também tem o setor de exportação. A gente tem, para o ano de 2022, as economias globais ainda em processo de recuperação cíclica da pandemia e isso vai manter uma forte demanda por commodities, certo? E isso, na nossa avaliação, embora a gente não veja um rali do preço de commodities, a gente projeta uma manutenção do preço das commodities nos patamares atuais, que são patamares bastante elevados do preço das commodities. E isso tende a beneficiar a balança de exportação brasileira, sobretudo diante de um real bastante depreciado ao longo do ano. A gente vê esse real se mantendo bastante depreciado por todo 2022. E nesse contexto, a gente tem uma perspectiva bastante positiva da contribuição do setor de exportação brasileiro. Por exemplo, os levantamentos do IBGE apontam para um resultado positivo do setor agro, que foi bastante prejudicado no ano de 2021 por conta das questões climáticas que acabaram fazendo sucessivas quebras de safra. Para esse ano, a gente tem uma expectativa de uma safra em nível recorde. E diante desse fator e a manutenção de uma demanda global por commodities, uma taxa de câmbio bastante desvalorizada, a gente acredita que o setor de exportação e o setor agro vão ser também um importante componente para o crescimento do PIB no ano de 2022. E a nossa avaliação é essa, que esses dois vão ser os principais drivers de crescimento no ano de 2022. O nosso PIB vai ser de 0,6% para o ano. Por fim, falando rapidamente do setor externo, eu acho que esses são os três pontos de suma importância a serem destacados. A gente tem a questão da inflação global, global, que as principais economias vêm mostrando patamares de recorde de inflação. O destaque é os Estados Unidos, que teve uma inflação de 7% no ano de 2021 e foi a maior inflação em 40 anos. Nesse contexto, a gente observa uma mudança da direção da política monetária nos Estados Unidos para uma política monetária de redução de estímulos, já com a redução do ritmo de compra de ativos, sinalizações de aumentos na taxa de juros, que a gente acredita que vão ser quatro ao longo do ano, e também a discussão em torno da redução do balanço de ativos do Fed. E nesse contexto, a nossa avaliação é que isso é só um processo de normalização que não vai afetar a demanda global por commodities. Por fim, eu acho que um ponto de destaque também em cenário externo é a desaceleração da China, que vem mostrando o PIB do quarto trimestre mais fraco e apontando pelas reformas adotadas no setor de real estate que visam mudar a matriz de crescimento econômico chinês para uma matriz menos dependente do setor de real estate e a questão da Omicron, que põe um certo pessimismo para o crescimento da China diante da política de zero Covid. A nossa avaliação é que o governo chinês vai se manter com uma política, tanto monetária e fiscal, bastante expansionista para conseguir um crescimento perto do potencial e garantir a implementação da política de prosperidade comum lá, de distribuição de renda, principalmente nesse ano que é muito importante para a terceira reeleição do presidente Xi Jinping lá. Então, isso tende a beneficiar o nosso cenário de exportação. Eu acho que eu me estendi um pouco, vou fazer essa parte externa um pouco mais resumida para dar um tempo para os demais participantes contribuírem para essa apresentação. Mas esse é basicamente o nosso cenário para 2022, aqui o nosso cenário base da Genial Investimentos. Tá joia, super obrigada, viu e Raul, pelas suas palavras aqui nessa abertura do nosso evento. Vou então passar a bola para o Felipe Villegas para ele explicar para a gente como é possível ou qual seria uma estratégia para ações com esse cenário que o Raul mostrou para a gente. Bom, Denise, você viu o tamanho do nosso desafio e o que o investidor vai encontrar pela frente para 2022. Mas o que eu acho que é importante é que cada um entenda que 2022 tende a ser um ano de grandes mudanças. E o que vai determinar a precificação dos ativos, se eles vão subir, descer, vai ser a velocidade com que esses movimentos vão acontecer. Então, é importante a gente acompanhar a China, porque a China é um grande parceiro comercial do Brasil, importador de commodities. Então, se a China vai acelerar o passo, ela já vem começando a fazer isso na hora de colocar estímulos lá para tentar normalizar a economia. A gente vai precisar olhar para os Estados Unidos sobre esse processo de subida de juros, da redução do balanço do FED. Se a gente fizer uma avaliação aqui, o FED foi o principal comprador de ativos nos últimos anos. Então, essa alta que a gente viu muito forte nos últimos anos para todos os ativos globais tem uma influência muito grande do FED. Então, entender como vai se dar esse processo ao longo do ano, a velocidade com que isso vai acontecer, acho que é super importante. E, Denise, não tem como deixar de falar sobre o processo de eleições aqui no Brasil. Como o IHAL trouxe, a gente tem um ano aí super polarizado, bastante difícil, na minha opinião, de a gente traçar qualquer cenário sobre qual candidato, qual é a candidata que vai ser realmente o vencedor. Então, o investidor vai ter que acompanhar os resultados das pesquisas, os posicionamentos desses candidatos, se ele vai ter uma responsabilidade fiscal, que eu acho que é o nosso ponto fraco. Enfim, então, acho que o que eu posso aqui passar para o investidor, em termos de mensagem, é a seguinte. Se você busca uma alocação tática, seja flexível. Não leve o que você acha que é sério para na hora de você fazer os seus investimentos. O cenário pode mudar drasticamente, muito rápido, de semana para outra semana. E, importante, para você que é investidor de longo prazo, muitas oportunidades você vai encontrar no mercado hoje. Porque, realmente, esse cenário é negativo? Sim, ele é bastante negativo, mas acho que, em boa parte dele, já foi antecipado aqui para o mercado brasileiro. Então, é aquilo que eu sempre falo, o medo, a incerteza, ele vai sim, sem sombra de dúvida, premiar aquele investidor que tem esse pensamento de mais longo prazo. E, se você não quiser passar por toda essa turbulência, se você quiser buscar alguma alternativa, a gente tem a renda fixa aqui no Brasil, que, como o Iral disse, pode chegar a 12% durante o ano de 2022. Acho que, basicamente, é isso. Já é, obrigada, Vilegas. Nishio, e quais setores, então, que você acha que podem se destacar? Então, deixa eu botar aqui o slide certo aqui, para o pessoal dar uma olhadinha. Dado esse cenário, que pode ser binário em alguns casos, dependendo da variável que você está vendo, a gente traçou quatro diferentes cenários, e em cada cenário a gente tem um portfólio diferente. Basicamente, o framework de pensamento nosso aqui é Brasil positivo, Brasil negativo, mundo positivo, mundo negativo, para simplificar um pouco o pensamento. Em cada um desses cenários, a gente vai ter cinco picks, cinco papéis que a gente acha mais apropriado para cada cenário. No final, vai ser um cenário só. Então, a gente vai começar o ano com cinco ações, desse bolo que está aqui, de 20 ações, e vai traçar um cenário mais provável para o começo do ano, que é o cenário entre o 3 e o 4, que é o próximo aqui. É um cenário que o Brasil é desfavorável, vamos dizer assim, em condições ainda de ajuste, crescimento baixo, enfim, juros altos, inflação elevada. E o mundo, como o Iral falou, ainda tem um bom desempenho. Então, a gente tem procurações que encaixassem nesses cenários. O que não foi perfeito ali, porque vai ficar entre o 3 e o 4, e não vou dar o spoiler completo aí, dos nossos top 5, até os próximos painéis. Mas, para isso, a gente escolheu empresas que sejam fortes. não precisa ser exatamente, ter todas essas características, mas que tenha pelo menos 3 ou 4 características para compor o nosso portfólio. Então, exportadoras, empresas que estão com exposição a dólar, é o ciclo favorável de commodities, então, qual commodities que eles estão expostos, que podem surfar esse ciclo favorável. Tem uma empresa que se beneficia da alta dos juros, também que é interessante. Empresas que sejam protegidas da inflação, que a inflação ainda está rodando nos 10%. Empresas que tenham crescimento, outras empresas que tenham mais previsibilidade na parte de fundamentos, receita, etc. Que tenham boa governança, vantagens competitivas, brasileiras aqui no mercado interno ou externo, inclusive, e um valuation interessante. Então, é esse tipo de característica que a gente procurou nessas 5 ações. Não necessariamente vão ter todas, é uma só ação que tenham todas, mas a gente também procurou ter um grupo de 5 que sejam balanceadas, que estejam em vários setores. Então, resumindo aqui, é um cenário de 2022, um cenário difícil para o Brasil, inflação elevada no mundo e no Brasil, juros com ciclo de alta, isso tem um impacto grande no valuation das empresas, quando a gente faz, tenta trazer um valor justo das empresas, a gente tem uma taxa de desconto. Quando o juros é muito elevado, essa taxa de desconto aumenta, o custo de capital aumenta. Então, a renda fixa fica mais favorável vis-à-vis a renda variável. Isso tem um impacto grande no nosso valuation. Empresas que têm muito crescimento lá na frente, são descontadas, é um valor menor quando os juros aumentam. Na China, a desaceleração, como o Ihao falou, mas a gente gosta de empresas que sejam expostas ao consumo interno. O consumo interno chinês ainda continua forte. Ou seja, agrícolas, enfim, esse tipo de empresas nos interessa. E o PIB global, continua com bom desempenho, então empresas que consigam surfar essa atividade global ainda forte. E o dólar forte. Obviamente, não dá para esquecer isso nesse cenário. Está ótimo. Super obrigada, Nishio. O nosso chat já está bombando aqui. De várias sugestões, vários palpites das pessoas sobre quais são as cinco ações escolhidas pelo nosso time de análise. Queria muito agradecer a presença de vocês dois, e do Ihao, diretamente do Rio de Janeiro. Nishio depois volta, que Nishio também, além de ser o head do setor, ele também cobre de perto o setor financeiro. Então, ele volta. Já estou eu já dando um spoiler, tá, gente? Mas fica aí, fica ligado, você vai ver todos os detalhes e quais são as cinco ações. Então, super obrigada, viu, gente? Obrigado. Olha, Denise. Daqui a pouco a gente volta. 30 segundos.